Uma ação policial na região do Vale do Mucuri apreendeu grande quantidade e variedade de entorpecentes no fim de semana. Trata-se da Operação Boêmia, realizada na cidade de Toflotone. Eu vou chamar o Fantone Pesco, que há pouco estava falando de um homicídio, mas você vai falar dessa ocorrência aí, Fantone, dessa ação da polícia, Operação Boêmia, ou seria Boêmia? O Nicoméides, como quiser entender, mas a operação é conhecida como Boêmia. E as informações que a gente tem é que os militares já tinham detalhes e o setor de inteligência sempre amparado com aquelas importantes informações do Disque Denúncio 181, da sua informação importante, a sua identidade não. Eles fizeram levantamentos de um local onde havia intensa movimentação do tráfico de drogas. Então, eles foram até o local e identificaram o ponto onde havia essa atividade ilícita e apreenderam toda essa mercadoria que a gente vê aí. Substâncias semelhantes a crack, cocaína, maconha. Então, todo esse material foi apreendido, levado para a delegacia e a polícia agora faz os levantamentos com relação às pessoas que estavam nesse local. Justamente para que elas sejam identificadas, sejam ofertadas à polícia civil. Justamente para poder fazer os levantamentos.